Olá, meu nome é Eduardo Dyer, eu sou diretor executivo da BAG. Eu queria convidar a todos vocês que entre dia 19 e 21 de outubro, agora nós vamos ter o AgriShow Experience, um ponto de encontro entre a oferta e a procura, onde vai se discutir tecnologia e inovação, onde vai se discutir produtividade e sustentabilidade, e o nosso apoio a essa nova iniciativa é irrestrito, na medida em que o próprio presidente do AgriShow é o nosso colega e vice-presidente Francisco Matur. Bom encontro a todos, espero vocês lá.